Vai embora, Espirro, vai embora Espirro, vai embora Pronto, pequenino, você vai ficar bom Seus Espirros embora irão Pronto, pequenino, você vai ficar bom Seus Espirros embora irão Meu nariz está dolorido Tadinho Vai embora, Espirro, vai embora Espirro, vai embora Pronto, lindinho, bom você vai ficar Sua Espirro, vai embora Irá Pronto, lindinho, bom você vai ficar Sua tosse, embora Irá Não consigo dormir Meu anjinho, você vai melhorar logo Vai embora, dor de cabeça, vai embora Dor de cabeça, vai embora Ai Pronto, pronto, bom você vai ficar Sua dor de cabeça, embora, irá Pronto, pronto, bom você vai ficar Sua dor de cabeça, embora, irá Estou começando a me sentir melhor Ainda bem Só descanse mais um pouquinho Não estou mais doente Estou me sentindo muito bem Hoje estou me sentindo melhor Uau Viva Dirigir por aí Vem, 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 vem Ligar o motor e ir Vum, vem, vem Dirigindo aqui Vum, vem Podemos ir a qualquer lugar Que quisermos é o melhor lugar Pra cistar Dirigindo bem feliz A jornada nunca é longa Vem, 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 vem Então vamos lá Vum, vem, vem, vem Dirigir por aí Vum, vem Ligar o motor e ir Vrum, vrum Roda girando aqui Vip, vip Podemos ir bem rápido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Dirigindo pela cidade Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ligar o motor e ir Vrum, vrum Dirigir por aí Podemos ir a qualquer lugar Se quisermos dirigir por aí Pim, pim, dirigir por aí Vrum, vrum, dirigir por aí Pim, pim, dirigir por aí Dois, três, quatro, cinco Cinco férias tentados Sentados com tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Caminhão Um colô lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram quatro sapinhos Um, dois, três, quatro Quatro sapinhos pintados Sentados com tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Um colô lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram três sapinhos Um, dois, três Três sapinhos pintados Sentados com tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Nham, nham Um colô lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram dois sapinhos Um, dois, três, quatro, cinco Dois sapinhos pintados Sentados com tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Nham, nham Um colô lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram um sapinho Então só restaram um sapinho Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um sapinho pintado Sentado com tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Nham, nham Ele pulou no lago Onde estava bem fresquinho Então não restou nem um sapinho Um, dois, copo e fazer Três, quatro, medir num copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar o panqueca Nove, três, outra vez Hum, panquecas gostosas Com bananas e chocolate Hum, hum Hum, hum Um, dois, o que fazer? Hum Três, quatro, medir num copo Cinco, seis, misturar de vez Mete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Mirtilo, por favor Nham, nham Hum Hum Um, dois, o que fazer? Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir num copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, eito, girar a panqueca Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Mais panquecas! Essas são para a mamãe! Nham, nham! Cinco! Cinco macaquinhos Tão pulando no colchão E caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro! Quatro macaquinhos Tão pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Três! Três! Quatro macaquinhos Tão pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Pular pelo colchão Dois! Dois! Dois macaquinhos pulando pelo colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Uma caquilho pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Eu lavo, lavo, lavo meu cabelo Eu lavo, lavo, lavo meu rosto Eu lavo, lavo, lavo meus ombros Eu lavo, lavo, lavo meus braços Eu lavo, lavo com minha esponja Eu limpo, limpo com meu sabão Eu brinco, brinco com meu patinho Eu brinco, brinco com meu barco Pra onde foi meu patinho? Ali está ele Eu lavo, lavo, lavo meus pés Eu lavo, lavo, lavo meus dedos Eu faço, splash, splash, splish, splash Eu amo, amo tomar banho Aqui vem a toalha fofinha Abraços limpinhos são os melhores Eu amo, amo tomar banho Ônibus da fila parado Sujos e laminados Seu bar era apontado, vamos lá Os ônibus estão de limpar Splish, splash, splash Lava, salto, lava, salto Splish, splash, splash Lava, salto, lava, salto Esfrega, esfrega Esfuma com muito estafão Lava, salto, lava, salto Brilhamos noitão Carros na fila parados Sujos e laminados Preparar a ponta E vamos lá Os carros estão de limpar Splish, splash, splash Lava, salto, lava, salto Lava, salto, lava, salto Sujo, sujo, sujo Lava, salto, lava, salto Esfrega, esfrega Esfuma com muito estafão Lava, salto, lava, salto Brilhamos noitão Esse ônibus é amarelo Esse carro é paz Esse ônibus é vermelho É show de palma Esse carro é roxo E esse ônibus é azul E quando não tá bom O feitão Vamos em pó Esfrega, esfrega 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 Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Um, dois, três Quatro patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Um, dois, três patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Um, dois, três patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho Foi nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho Voltou de lá A mamãe chamou A mamãe chamou Além das montanhas Na beira do mar A mamãe chamou Quá, quá, quá E todos os patinhos Voltaram de lá As rodas do ônibus Cheirão, cheirão Cheirão, cheirão Cheirão, cheirão Cheirão, cheirão As rodas do ônibus Cheirão, cheirão O dia todo O limpa-dote para brisas Limpa, 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 limpa O limpa-dote para brisas Limpa, limpa o dia todo A buzina faz A buzina faz O dia todo A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha O dia todo Os passageiros Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros Sobem e descem O dia todo O bebê faz Mui, mui, mui Mui, mui, mui Mui, mui, mui O bebê faz Mui, mui O dia todo A mamãe faz O dia todo As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo A A B B B C C D D E F F G H H I I I J J J C C K L L L M M M N N O O O P B Q Q R R R S S F T T U U U V V V W W W X X Y Y Y C Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você W 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 Bye Bye